Pessoal, gente, pessoal do serviço, vem gente, não é gente, não é pessoal, chega de serviço, gente, eu tô chegando mais tarde de serviço por quê? Porque meu horário tá mudando, tá? Meu horário tá mudando e eu tenho que sair mais do serviço, tá pessoal? Sai um pouco mais tarde, eu tô trabalhando dia todo dia aqui no serviço, tá? Já acho que é o pica-pau, Rogério, seu amigão, né? Sorte, né? Pessoal, é segunda-feira de manhã, eu tenho uma dor de garganta, não tava conseguindo falar, sabia? Não tava conseguindo falar, mas eu falo abaixo, tá? Pessoal, é o seguinte, o Natal, o carnaval, o carnaval, o carnaval, o carnaval semanal, não é pessoal? Vamos matar semana com carnaval, não é pessoal? Vamos matar semana com carnaval, né? Dia de felicidade, dia de emprego, dia de amor e saúde, pessoal, eu vou baixar uma intro, vou colocar uma intro aqui no YouTube, tá pessoal? Pra vocês, tá? Fazer cinco minutos pra vocês, rapidinho, fala do carnaval e os espíritos e seus múltiplos, tá? O que se quer ver o carnaval e as empresas, né? A vida mais seletiva, né? Que o povo também dá, reda pra o mundo todo, né? Vou baixar uma intro da Globo do Carnaval no tablet do Juan, tá? Vou mandar, eu baixei ontem, eu mandei, tá? Ele vai baixar uma intro, porque ele tava jogando com o Justino, né? Com o Gene, com o Samuel. Gente, o meu carnaval, não falando mesmo do carnaval, a minha época do carnaval, foi muito maravilhoso, não é? Ele só chegava assim, você tinha os balões, né? Suteava, né? Então tá. A gente tinha os balãozinhos, né? Fazemos um, sabe o que isso? Fazer as malhagas todas lá, não é? Então tá. Fazer tudo, viu? Fazer tudo pra onde ir? A sua alva, carnaval é sensacional, né? Osmar gostava de encher balão, botar os balão pra mulher, pra filha dele. Só me leva, que desmissime com a filha dele, a filha dele não se desmimo, que não sabe, pessoal. Então a gente tinha filha dele, gostava de encher os balão. E botar os balãozinhos tudo direitinho, né? Os balãozinhos tudo direitinho, né? Já que a filha dele tá na faculdade, né? Osmar comprou material pra ela, pra faculdade, né? Aí com o Juan, se formou também, né? Aí com coisa lá, né? Pra faculdade, né? Aí, que desmissime que ela me leva bem, era pequenininho, menorzinha de idade, né? Que era bem crescidinha, aprendia a falar rapidinho. Era carnaval, ele gostava de encher os balãozinhos, né? Colocava os balãozinhos lá e encher. Me chamava simpática naquela época, né? Ela era simpática. Gostava de encher os balão. Tá, os balãozinhos preferidos, que ela gostava de encher os balãozinhos. Não, mas felicidade mesmo, felicidade. Não, tá, felicidade. Então, a gente gostava de encher os balãozinhos, né? Os balãozinhos preferidos na hora, carnaval, carnaval. A gente sempre gostava, né? Então, tá. Então, gente. Me gostava, né? Passava o cantor lá. É, 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 é. Vamos ver, é. Seca pra vadim. A gente vai se ver na Globo. Na festa no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Viu? Desse jeito que ele cantava, né? Desse jeito, pessoal. Eu acho muito bom, né, gente? O Osmar tem que fazer aquela festinha, né? Do carnaval, né? Eu achei tão gracinho, né? Ele festejando a filha dele. O carnaval, né? Fiz desviar, né? Ele era tão amante que eu ia se dizer. Só desviar o talpite, né? Então, gente. O Osmar, só de parabéns, viu? Pessoal, vou botar uma intro. Quem sabe, tá? Gente, isso aqui eu fiz um vídeo especial. Carnaval. Carnaval semanal. Para Rogério matar a saudade do templo. Né? Da época. Bota nada. Desse jeito, pessoal. Tá? Carnaval semanal. Tá? Vocês me acompanhem, tá? No próximo bloco. Tá? Eu vou botar para fevereiro, né? Fevereiro. Já tá conhece, né? Carnaval. Agora o março, né? Fevereiro. Eu acho que fevereiro, né? Gente, eu tô fazendo um pouco atrasado, tá, pessoal? Retrasado. Porque... É, né? Tá muita coisa pra eu fazer, né? Fevereiro, março. Eu vou ter muita coisa pra fazer. Pessoal, quarta-feira, pessoal. O Buff quer falar um negócio pra vocês. Sobre o Totão. Tá? O Totão, ele quer falar. Tá, pessoal? Pra vocês, tá? O Buff. Tá? Meu Buff, você vai falar. O Buff, o atitude do Abão. Tá? Ele quer falar. Tá, Buff? Pode falar, Buff. Tá à vontade, né? Vai ser 16 de vídeo. Deixa eu passar o vídeo pra ele, né? Ele é que é um bom vídeo pra vocês. Se não é bom. Tá? Pessoal, deixa eu passar o vídeo pra vocês. Se inscreve no canal e bom carnaval pra vocês.